Olá, vamos começar agora nosso terceiro encontro sobre esse primeiro assunto da nossa aula de introdução à filosofia aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde estamos vendo a questão da realidade. No primeiro encontro nós falamos sobre as transições de modos de vida humanos, a criação das concepções religiosas, as concepções mitológicas acerca da realidade, como as mudanças de padrão de vida ou de forma de estruturação econômica, como por exemplo passamos de uma vida nômade para uma vida agrícola, como isso mudou, como isso alterou a nossa forma de conhecer o mundo e nossas necessidades sobre o próprio mundo em si. É uma necessidade de maior controle, porque afinal agora nós passamos a ser produtores daquilo que nós consumimos, não é? Nós estamos simplesmente coletando e extraindo da natureza aquilo que precisamos, mas sim controlando, de uma forma controlada, como vimos lá na Revolução do Neolítico. E depois vimos a questão da mitologia, mais especificamente a mitologia grega, e como que se deu essa transição para a filosofia. Filosofia ocidental, filosofia greco-ocidental, que é a que nos interessa aqui nesse curso, e vamos então até, chegamos até a falar do René Descartes, que é o moderno. Mas hoje então nós vamos falar de algo que eu vou chamar aqui de realismo instrumental, ou seja, como a nossa realidade passou a ser conhecida instrumentalmente emediada por tecnologias para esse fim. E nós vamos então seguir algumas referências que eu vou apresentar, para vermos como foi estruturado esse modo de conhecer o mundo, esse modo de interagir com o mundo, que é o modo moderno, que é o modo como nós utilizamos hoje. Pega aí o exemplo que nos força essas aulas remotas, a questão da pandemia. É claro que existe toda uma concepção de crença, de... Enfim, cada um vai ter uma forma de encarar isso, mas quem vai promover a cura é a pesquisa de laboratórios, são testes de laboratórios, propriamente naquilo que segue o método científico. O desenvolvimento de uma vacina ou de um remédio que combata. Caso contrário, nós não temos outra forma de encontrar uma solução para essa crise, não é? Essa crise gerada pela pandemia. Então o que nós temos é esse modo de conhecer os problemas da realidade, por exemplo, nesse caso um vírus, e enfrentá-lo dentro da ciência moderna, certo? E a gente vai ver então hoje como que isso foi, isso não foi dado naturalmente, né? Na história da humanidade também é importante salientar que não é aquela coisa romântica de um sujeito que é aquele momento eureca, né? Como a gente gosta muito de pensar aqui na ciência, o sujeito está parado lá, vê uma maçã cair, tem um insight e muda tudo. Não, é uma construção muito criteriosa, uma construção que vai levar em conta todo o contexto social, contexto econômico da sua volta, né? Existe toda essa ambientação para que algo aconteça e ocorra, como no caso da ciência não vai ser diferente. Então nós vamos ver essa história hoje, certo? Onde nós teremos a ideia do que é essa realidade instrumentalmente mediada, né? Então, para que vocês, a primeira referência que eu passo para vocês, para quem tiver mais interesse e a fundo, é esse livro que está aqui disponível na própria editora da UFFS. É um livro para download gratuito, você vai ter lá em vários formatos. E é um livro do filósofo Don Eide, que é um norte-americano, que lá pelos idos de 1978, nos Estados Unidos, ele vai criar o que ficou conhecido como a terceira geração da filosofia da tecnologia, a vertente americana, que une ali a hermenêutica, fenomenologia e pragmatismo, são três correntes anteriores da filosofia, e que vai tratar essa tecnologia então da forma como a ciência, a tecnologia, ou como a terminologia que ele usa, a tecnociência, e então esse livro tem bastante detalhes de como isso foi desenvolvido, para quem quiser, repito, está lá na editora ou segue esse símbolo ali, do QR Code, e é um livro que a gente traduziu então há uns três anos e trouxe aqui para a universidade porque eu acabei usando na minha tese e eu acabei traduzindo para que a gente possa ter acesso e podemos conversar sobre isso, tá? Então, muitas das ideias foram extraídas desse livro, e de outros tantos que vão aparecer aqui, mas basicamente desse livro vai ser o norte para a ideia do realismo instrumental, certo? Bom, vamos falar bastante de ciência moderna, né? Quando nasceu, ela tem uma data de nascimento especificamente, mas com base nessa própria ideia do livro do Aide, os humanos não existem nenhuma forma de vida humana, seja presente, passada, ou imaginária que possa ter vivido sem tecnologias, né? A partir do momento que você utiliza lá um objeto qualquer e transforma esse objeto num uso variado, como por exemplo, um pedaço de osso você transforma num arco, um pedaço de um galho de madeira transforma no arco, isso já é uma tecnologia não tão avançada como as que nos cercam hoje, mas que já te dá uma certa vantagem sobre a realidade que te cerca, né? Por exemplo, se eu pego um galho lá e uso para derrubar uma fruta que está mais madura no alto, que eu não alcançaria com as mãos, eu estou estendendo, então, esse meu potencial físico, né? Por meio de uso de tecnologia, então, note que quando falamos em instrumentos, a humanidade sempre usou instrumentos. Claro que nós não temos acesso àquelas sociedades que utilizavam madeira, bambu, né? Nós temos mais acesso à instrumentação que foi feita em monumentos, feitos especificamente em pedra, né? Note o caso das pirâmides e outros monumentos, né? Stonehenge e tudo mais, que são questões astronômicas e que foram feitas aí de pedra e resistiram. Mas eu tenho um exemplo aqui, o que vocês estão vendo nessa tela, é o chamado Osso de Xango, e ele foi encontrado no Congo na década de 1970, e o que ele tem de especial? A datação dele é de mais ou menos 35 mil anos, esse número sempre muda, porque fazem-se nova análise ali da datação de carbono, dos materiais que o encontrar no próprio osso, e aí esse número vai mudar um pouquinho para cima e para baixo, mas é mais ou menos isso, ou seja, antes da revolução agrícola, certo? E o que esse osso tem de especial? Se vocês olharem bem, pararem bem nele, podem ver que ele tem marcas. E essas marcas, pessoal, não são piques aleatórios, que alguém ficou brincando ali, ou ficou, enfim, batendo numa pedra. Essas marcas são números primos, tá? Note que os números naturais, eles acompanham a humanidade desde... desde, possivelmente, até antes da humanidade, porque você tem a questão de duas mãos, dez dedos, né? Os números naturais, que vão de um, dois, três, quatro, cinco... Então, aqui a constatação de que eles já sabiam, tinham notação do que eram números primos, ou seja, aqueles que são divididos apenas por eles mesmos e pelo número um, né? Um, dois, três, cinco, sete, onze... Então, esse osso marca... É um marco importante que mostra que a matemática já estava acompanhando as atividades diárias dessas pessoas, né? A matemática já foi descoberta muito antes e utilizava-se na vida prática. Então, em certo sentido, isso é um instrumento, né? Não sabemos ao certo para que era usado, qual a função dele, mas era um instrumento. E daí vão surgir várias questões para a medição, né? Por exemplo, você pegar, não a linguagem métrica, mas se você pegar a linguagem imperial inglesa, por exemplo, que ainda fala em polegadas, né? O que é uma polegada? É mais ou menos o comprimento dessa parte do meu dedo aqui. Você vai ter um pé, né? Que refere-se ao comprimento do pé. Você vai ter a questão da milha, que é mais ou menos mil passos e assim por diante. Então, havia necessidade, por exemplo, duas famílias lá abatem um animal, que é muito grande. Eles tinham que repartir isso de forma justa. Então, a matemática sempre vem aí acompanhando esse nosso desenvolvimento. E a matemática é feita em suas formas primitivas, ou agora utilizando HP, computadores, né? Mas você precisava de instrumentos, seja o ábaco, seja um osso, você precisava de conchas, de pedras, né? Você precisava dessa relação material para poder executar, certo? E aí vai surgir também a questão da linguagem. Já avançando bastante, depois da Revolução Agrícola, né? Vocês têm a questão da criação do nosso próprio alfabeto, né? E como que ele surgiu? Ele surgiu a partir de uma necessidade contábil, uma necessidade de você poder ter registros, né? Ali você tem a questão da criação das letras, por exemplo. Lembre-se quando vocês estudam na escola, lá no começo ainda, quando está sendo alfabetizado, é relacionado a letra a um som e esse som a um animal, por exemplo, A de abelha, B de bola, C de casa, né? Você vai aprendendo que C mais A da K, S mais A da Sá, casa, casa representa o animal. E como que surgiu esse nosso alfabeto fonético, por assim dizer? Surgiu da mesma forma, como vimos ali o exemplo do osso, surgiu de uma forma natural, né? Surgiu de uma forma necessária. No princípio, a linguagem, a escrita, eram apenas relatos contábeis, certo? Então, note ali, por exemplo, você tem o som do boi egípcio, né? Na linguagem egípcia, você vai ter o som do ápice, ápice. E aí você vai ter um desenho do boizinho, né? Eu tenho que anotar quantas vacas eu tenho, quantos bois eu tenho. Lembre-se, passamos a domesticar os animais e era preciso, imagine, faça um exercício imaginativo, volte lá para aquele tempo de pasto e você sai com os animais e aí você tem que recolher eles à noite, né? Você tem que contar de alguma forma se você não perdeu um, se não te roubaram. Então, era necessário ter registros, tá? E aí, possivelmente, né? Isso está no livro do Aids também, possivelmente você tinha lá. Possivelmente não, você ainda tem a linguagem, a fonética que é a nossa, mas você tem a linguagem pictórica que desenha, né? Pega o exemplo da linguagem dos egípcios ou até o próprio mandarim. São desenhos e não são os sons, né? Desenhar a coisa e não o som que nós damos à coisa. Então, olha que interessante como foi a evolução de desenhar a coisa para o som, né? Então, pega um boi ali, ele vai, no idioma fenício, ele vai dar uma entortadinha na carinha do boi. No grego, ainda vai ser um boi virado. E nota que o nosso A, ele tem, então, o formato de uma cabeça de boi invertida. E nós falamos A, para A, justamente por causa da sua origem, que era Apis, né? O boi. E assim vão ser todas as letras, tá? Eu trouxe um recorte aqui, que está no livro do Heródoto, né? O Heródoto de Alicarnasso, aquele grego que foi um dos primeiros sujeitos a sistematizar a investigação histórica, tá? E olha, ele traz ali uma questão, eu vou ler junto com vocês aqui. Ele traz uma questão interessante, olha só. Os egípcios, antes do reinado de Pissamético, julgavam-se o povo mais antigo da Terra. Tendo esse príncipe procurado saber, ao subir ao trono, que nação tinha mais direito ao referido título, disseram-lhe que pensavam ser os frígios, mais antigos do que eles, os egípcios, embora eles fossem mais do que qualquer outro povo. Como as pesquisas do soberano haviam sido até então infrutíferas, imaginou ele um meio engenhoso para chegar à conclusão. Tomou duas crianças, recém-nascidas e de baixa condição, pobres evidentemente, né? Senão não poderia fazer isso. Entregando-as a um pastor para criá-las entre os rebanhos, ordenando-lhe não pronunciar qualquer palavra diante delas. E mantê-las encerradas numa cabana solitária e levar com regularidade cabras para alimentá-las. Pissamético pretendia, com isso, saber qual a primeira palavra que seria pronunciada pelas crianças quando deixassem de emitir sons inarticulados. Suas ordens foram rigorosamente cumpridas. Dois anos depois, o pastor começou a observar que, quando abria a porta e entrava na cabana, as crianças, arrastando-se para ele, punham-se a gritar pecos, estendendo-lhe as mãos. A primeira vez que o pastor ouviu-las pronunciar tal palavra não deu importância, mas, tendo notado que as crianças repetiam sempre o mesmo vocábulo, quando entrava, levou o fato ao conhecimento do rei, exigindo essa a presença das crianças. Depois de ouvi-las repetir o vocábulo, o soberano procurou informar-se entre que povos tinha curso a palavra becos, vindo a saber que os frígios denominavam assim o pão. Os egípcios confessaram-se vencidos e concluíram dessa experiência serem os frígios mais antigos do que eles. Então note que essa história relatada aqui mostra que as crianças estavam repetindo o único som que conheciam, que era o som que as cabras emitiam para eles. Note que becos é muito próximo com o som que elas produzem. E aí, coincidentemente, era a palavra pão dos frígios. Note como, coincidentemente, a letra B também vem de pão e o som, parece dois pãezinhos desenhados. Então note como foi essa naturalização da nossa linguagem, que veio a partir desse mundo natural e dessas necessidades de pastoreio, de agricultura, de registro, não só da questão... A linguagem não surgiu para registro histórico, mas principalmente para esses registros contábeis e é assim que vai surgir o nosso alfabeto, essa linguagem que nós estamos usando agora aqui. Em algum momento ela teve que ser criada, ela teve que ser inventada e ela foi inventada pela humanidade. É por isso que nós temos diversas linguagens que vão ser desenvolvidas por esse isolamento geográfico que os povos tiveram. Se vocês quiserem... E essa questão da linguagem sempre foi interessante. Note que para os hebreus, na ideia deles, se vocês pegarem algumas escrituras, vai se dizer que no princípio era o verbo e o verbo sempre existiu, ou seja, a palavra existia. Tem aquela passagem que as pessoas falam línguas diferentes no mundo. Como é que eles explicariam por que as pessoas falam linguagens diversas, se todas foram criadas no mesmo núcleo? Falam linguagens diversas porque quiseram construir a torre lá de Babel e isso embaralhou, né? Mas note que isso tem a ver... Aqui nós, no Ocidente, temos uma linguagem bastante comum, parecida, usamos a mesma letra. Note que é mais difícil aprender russo do que inglês porque o inglês usa o mesmo alfabeto que nós temos aqui, o greco-romano, né? E não é o alfabeto cirílico. Então, note que essas diferenças vão se dar por questões de adaptação geográfica e de várias ordens. Mas note que isso sempre foi uma questão que preocupou as pessoas. Então, a linguagem em si pode ser considerada também um instrumento, seja para descrever a realidade, é um instrumento de se fazer ciência, certo? Então, a linguagem também compõe essa realidade instrumental, certo? Mas aqui, só para repetir o que nós vimos na questão dos antigos, eu coloquei ciência aqui, entre aspas, porque o termo ciência, ele foi empregado para esse fim por William Hewell, em 1883, conforme está ali. Como é que eram chamadas as pessoas que desenvolviam ciência antes de 1883, portanto? Eles eram conhecidos como filósofos da natureza. Pega, por exemplo, Isaac Newton, que é um grande físico. O seu livro se chama Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza. Ou seja, eles eram filósofos da natureza. Existiam os filósofos políticos e os filósofos da natureza, certo? Então, na ciência antiga, o que diferencia nós deles, por exemplo, pega esse exemplo do atomismo, o termo que nós usamos para átomo, do grego, aquilo que não se divide, foi empregado por Demócrito Leucipo, ainda na antiguidade grega, lá, quatro séculos antes de Cristo, para tentar descrever do que a realidade é feita. Para vocês lembrarem, quando nós falávamos lá de Archeia e de Fizes, né? Cada escola filosófica buscava ali uma explicação, certo? Do que é feito a realidade em sua última instância? Do que é feito a realidade... Imaginem que eu pego uma folha de papel, vou cortando, 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 quebrando, até a hora que não dá para quebrar mais. O que tem ali? Para alguns era a água, para outros era o fogo, para outros era o ápero, mas para os atomistas era exatamente... Eles criaram esse termo, né? Do grego átomo quer dizer aquilo que não se divide, e a realidade seria constituída de, em sua última instância, de elementos indivisíveis que se agrupavam para dar forma às coisas que existem, certo? É essa ideia que foi empregada depois da descoberta moderna do átomo, já na modernidade, tá? Não é o mesmo conceito. Nós sabemos que o átomo se divide, né? Hoje, o átomo também não é a última instância da realidade, você vai ter... O próprio átomo é composto de outros elementos, mas essa ideia de que, no final, a realidade vai ter algo que não se dobra mais, e que é a essência de tudo, essa ideia é antiga, né? Você pega, por exemplo, o Anaximandro, que foi um outro filósofo da física da natureza, que viveu no século VI a.C., ele vai ter a ideia de uma espécie de evolucionismo, claro que não chega perto da teoria evolutiva do Charles Darwin, mas é uma ideia de que os seres se originavam na água, que é a água mais propícia para isso, e daí surgiram, vieram para povoar a Terra. Então, note que você tinha... É claro que nós não temos tudo isso amplamente registrado, como se tem os textos de Platão, de Aristóteles, né? Que foram traduzidos para o árabe, foram preservados ali, e também serviram muito aos propósitos da Igreja Medieval, mas você tinha, então, na Antiguidade, uma série de questões interessantes, né? Passariam também a ser desenvolvidas na ciência moderna, com mais, enfim, com mais rigor, com mais assertividade, mas notem que a Antiguidade, vamos falar agora do Erastótenes, que era o diretor da Biblioteca de Alexandria, aquela que não existe mais, e eles tinham a questão da instrumentação matemática, né? Eles utilizavam bastante a matemática, note que a gente fala de Pitágoras, de Tales, e tinham a matemática, porque a matemática é um instrumento que, se você pegar desde quando ela foi descoberta, ou inventada, possivelmente descoberta, essas relações matemáticas entre a natureza, note que o transferidor, o compasso, esses elementos não evoluíram muito e nem precisam, né? Pega o caso da geometria, certo? O que nós temos, o que quer dizer geometria? Geometria quer dizer medir a Terra, né? Você tem a questão da geometria, que é utilizada para medir distâncias, utilizando para isso a relação ali da trigonometria dos triângulos, e esse Erastótenes que está aqui, ele conseguiu, vejam só, ele conseguiu, utilizando matemática, ele conseguiu medir a circunferência da Terra, 350 anos antes de Cristo, tá? Como é que ele fez? Basicamente, ele, por ser um estudioso, por estar na Biblioteca da Alexandria, e também um grande observador, ele percebeu, e ele sabia o dia dos solstícios, dos equinócios, ele percebeu que no solstício de verão, se não me engano, ou no solstício de inverno, pesquisem e precisem essa história aqui, eu estou lembrando, eu li há muito tempo um livro do Robert Graves, chamado As Sete Invenções Mais Elegantes da Ciência, desse livro que extraiu essas informações, tá? Então, ele percebeu que nesse solstício, o sol batia, falaram para ele que na cidade de Siena, a ação, Siena na época, hoje a atual a ação, o sol, quando dava meio dia, batia perpendicular num poço, no fundo da água de um poço, de forma que não fazia sombra, ou seja, o sol ficava inteiro lá, né? E ele percebeu que em Alexandria, havia uma sombra, ou seja, com isso ele deduziu que a terra fosse redonda, porque se não faz sombra lá e faz sombra aqui, é porque não estamos falando de algo plano, certo? E aí, ele pagou para alguém medir a distância entre Siena e Alexandria, não é a Siena da Itália, tá? Essa é a Siena que hoje se chama ação, lá no norte do Egito. E aí, essa pessoa, existiam essas pessoas, lembre que milha vem de mil passos, né? Essas pessoas que tinham uma certa precisão em seus passos para medir, então, esse sujeito contratado constatou que a distância entre as duas cidades era de 787 quilômetros, tá? Imagine a obra do sujeito contar os passos por 787 quilômetros, mas isso foi feito, certo? Então, nessa relaçãozinha aqui, nessa fórmula que está ao lado, o S é essa distância entre as duas cidades, 787, certo? E aí, ele mediu qual era o ângulo da sombra que acontecia lá em Alexandria, onde fazia a sombra, tá? Ele mediu que essa sombra tinha, junto ao objeto, um ângulo de 7,2 graus, certo? Então, coloca na fórmula aí, o ângulo está do outro lado do igual ali, coloca 7,2, certo? 2π radianos é igual a 360, se a Terra é uma circunferência, evidentemente que a circunferência tem 360 graus, e ele faz uma fórmula de 3 simples ali, 787 sobre x é igual a 7,2 sobre 360, passo um cálculo aí rapidinho, uma regra de 3, né? 787 vezes 360, dividido por 7,2, e você vai ter o x, e o x para Erastótenes era 39.350 km, o que é bastante preciso para o método que ele usou, né? A Terra tem um pouco mais de 40.000 km, é achatada, é uma esfera geóide, né? Não é uma esfera perfeita, e também Alexandria e Siena não estão no mesmo paralelo, né? Uns dois graus de diferença, então note que o método foi bastante preciso, certo? E para isso ele usou como instrumento o pobre rapaz que teve que caminhar 787 km contando os passos, né? E um objeto ali para medir o ângulo e outro para calcular, um papiro aí para calcular, e assim ele pôde fazer essa descoberta. Então quando nós falamos em instrumentação, não quer dizer que os instrumentos passaram a ser usados a partir de determinado tempo. Quer dizer que, basicamente, o método instrumental, como aquele em que o Galileu vai descrever que quando nós não somos mais observadores, meros observadores da natureza, mas nós fazendo perguntas para a natureza e ela nos responde, essas perguntas são feitas através de experimentos controlados em laboratórios, em oficinas, que é propriamente a ciência moderna, né? Então nós chegamos até o encontro passado ao Descartes, vocês vão lembrar como ele utilizou a matemática, como ele pode ter certeza da sua própria existência, da existência da possibilidade do pensamento racional, e chegou naquela ideia do penso logo existo, né? Mas para hoje nós vamos utilizar basicamente, como fonte dessas informações, eu vou utilizar esse livro aqui, do David Wooten, que é uma grande obra, é recente, tá? 2016, se não me engano, e ele chama de A Invenção da Ciência, uma nova história sobre a Revolução Científica. O David Wooten é um historiador britânico e ele escreve, é uma grande obra, assim, tem, se não me engano, tem quase mil páginas e foi pensada para ser grande, assim, porque ela é muito detalhada, é muito rica, tá? Se alguém se interessar, procure por esse livro e aí você vai ter uma coisa bem mais, nada substitui a leitura, né? Mas vamos lá. Então, na primeira frase, ele já coloca o seguinte, que a ciência moderna foi inventada entre, e ele dá a data de nascimento da ciência moderna, sobre essa história que nós vamos falar, a ciência moderna foi inventada entre 1572, quando Terro Braille viu uma supernova, ou uma nova estrela, e 1704, quando Isaac Newton publicou seu livro, Ótica, tá? Que demonstrava que a luz branca é feita da luz das várias cores do arco-íris e que você pode dividir em seus componentes pela utilização de um prisma, tá? E que as cores residem na luz e não nos objetos. Então, ele chama de invenção da ciência tudo o que ocorreu nesse período, nessa datação, 1572, 1704. Essa foi a consolidação do método científico, certo? Só para outra coisa que ele fala que é interessante, é porque isso vai acabar mudando a mentalidade das pessoas, estamos vendo aqui como a mentalidade se reorganiza, como a forma que nós vemos o mundo se reorganiza, já falamos disso, lembre lá que uma IST era considerada uma doença venérea, ou seja, um castigo de Vênus, e aí com o microscópio descobrindo os micro-organismos, nós passamos a descobrir a existência de vírus, bactérias e tudo mais, tá? Então, isso muda a mentalidade, tá? Certo? Então, olha ali, ele vai falar, para você entender a dimensão do que foi a Revolução Científica, ele pega um exemplo ali de um europeu bem educado no ano de 1600, ele pega o exemplo do inglês, tá? Então, olha o que ele diz. Estamos falando de um europeu bem educado, estamos falando de uma pessoa que, como o Descartes vai dizer lá no seu discurso sobre o método, as melhores mentes da Europa, certo? Então, estamos falando aqui de uma pessoa que não tinha educação, uma pessoa que foi bem educada em universidade e tudo mais, lembrando que as universidades inglesas remontam aí a 600 anos antes disso, de criação, né? Então, esse inglês bem educado acreditava que bruxas podiam conjurar tempestades que poderiam afundar navios. Ele acreditava em lobisomens, embora esses não existissem na Inglaterra, mas ele sabia que podiam ser encontrados na Bélgica. Ele acreditava que Circe realmente transformou a tripulação de Odisseu em porcos. Ele acreditava que ratos, que camandongos podem ser espontaneamente gerados em pilhas de trapos, tal da geração espontânea, né? Ele havia visto um chifre de unicórnio, embora nunca o unicórnio em si. Ele acreditava que um corpo assassinado iria sangrar na presença do assassino. Ele acreditava... Veja que perigo isso, né? Se chegava lá uma pessoa assassinada, se desse qualquer tipo de sangramento espontâneo, você ficava sendo eliminado. Ele acreditava que uma poção... Existia uma poção que se esfregada na lâmina, que havia causado o ferimento, iria curar esse ferimento. Ele acreditava que a forma, a cor e a textura da planta podiam ser uma pista de como ela funciona como uma medicina, ou como um remédio, porque Deus fez o design da natureza para ser interpretado pela humanidade. Ele acreditava que era possível transformar bases metálicas em ouro, embora duvidasse que alguém soubesse fazer isso. Ele acreditava que a natureza abominava o vácuo. Essa é uma frase aristotérica, né? A natureza abomina o vácuo, ou seja, não há vácuo na natureza. Quando Aristóteles descreve o mundo hiperurânico, depois da lua até o ano, vai dizer que existe o éter, ali que não existe o vazio, né? E a existência do vácuo vai acabar sendo comprovada como um instrumento também do qual nós vamos falar hoje, certo? Ele acreditava que um arco-íris é um sinal de Deus, que cometas eram arautos do mal. Ele acreditava que sonhos preguiziam o futuro, se você soubesse como interpretá-los, né? Ele acreditava, é claro, que a Terra ficava parada e que o Sol, as estrelas aqui, giravam em torno da Terra a cada 24 horas. Ele já tinha ouvido falar de Copérnico, mas ele não imaginava que um modelo com o Sol no centro devia ser levado a sério, literalmente. Ele acreditava em astrologia, mas ele não sabia o exato momento em que nasceu, mas ele pensava que os astrólogos podiam ser levados para dizer alguma coisa sobre ele e isso podia ser encontrado em livros. Ele acreditava que Aristóteles, que viveu no quarto século antes de Cristo, era o maior filósofo que já havia existido. E que Plínio, no quinto século, pós-Cristo, Galeno e Ptolomeu, ambos do segundo século da era cristã, eram as melhores autoridades em história natural, medicina e astronomia. Então, ele está ilustrando essa mentalidade do homem, desse sujeito inglês de 1600 para demonstrar como a ciência mudou do que nós pensamos e acreditamos. É claro que se você pegar, tem gente ainda que acredita em astrologia. Você entra... New York Times, não. Outros jornais, assim, não. Mas se você entrar na, talvez, a página mais vista do Brasil, que é o UOL, você tem lá horóscopo ainda, né? Ou seja, as pessoas ainda acreditam que somos 7 bilhões, indo para 8 bilhões de humanos nesse planeta, que nós somos divididos em 12 categorias, certo? E que o que vai acontecer com 800 milhões de pessoas que nasceram no mesmo mês que eu, vai acontecer com todas igual no mesmo dia, né? Então, eu tenho que seguir essas predileções astrológicas, porque, de fato, eu sou um ser especial no universo, que tudo isso aqui foi criado por mim, e no dia que eu nasci, as coisas estavam totalmente alinhadas, de forma que esses grandes planetas, estrelas e constelações que vagueiam aí, elas existem por minha causa e elas definem o meu destino, né? Então, eu preciso ler horóscopo para saber como me comportar, porque eu preciso prever o futuro, certo? Há pessoas que acreditam nisso, há pessoas que sonham e pensam que aquilo tem uma certa realidade, aquilo prediz alguma coisa, né? Enfim, eu acho que em Unicórnio, em Vampiros, ninguém acredita mais, certo? Isso passou para o mundo da ficção, dos filmes, né? Enfim, não sei se as pessoas ainda penduram alho para se proteger do mal-olhado, ou coisa parecida, né? Mas essa é uma mentalidade medieval, uma mentalidade pré-ciência moderna, tá? Que vai ser transformada depois, por isso que nós sabemos, e essas grandes autoridades vão ser deixadas de lado, tá? Então, o que estamos falando aqui é que se a minha mentalidade sobre a realidade muda, a realidade naturalmente vai mudar também, tá? Não que a realidade vai se transformar em outra coisa, a realidade sempre está ali, pronta para ser conhecida objetivamente. O problema é que se eu tenho uma mentalidade sobre aquilo, por exemplo, para os medievais, dragões eram reais, né? Antes, se você chegar na Idade Mag, dragões existiam, é uma realidade para eles, né? Não que, de fato, ninguém tivesse visto, mas talvez achavam lá um resto de dinossauros, tudo mais, não tinha como explicar que dinossauros existiram, né? Que sequer foram extintos, então, então, se todo mundo acredita naquilo e aquilo tem consequências reais, a coisa passa a ser real também. Mas o que nós vamos falar, então, é desse realismo instrumental que passa a ser a marca da ciência moderna, né? Onde vai se colocar instrumentação, matemática, máquinas e procedimentos controlados de pesquisa para se obter respostas sobre o movimento, sobre a natureza do ar, se existe ou não vácuo, sobre a natureza de tudo. E é esse movimento que vai nos gerar essa sociedade moderna, a eletricidade, né? Tudo que nós temos aqui é fruto desse desenvolvimento, tá? Então, temos que analisar, antes das pessoas que fizeram essas revoluções, nós temos que analisar as formas de vida desse mundo moderno, tá? E aqui eu separei algumas, poderíamos falar de várias, mas eu separei apenas cinco para a gente falar. A primeira delas é a questão do protestantismo. Notem aqui, vocês têm um mapa de mais ou menos 1555, um mapa religioso, mais ou menos não, precisamente 1555, um mapa religioso da Europa. Então, note lá que no norte você vai ter o luteranismo, certo? Bastante desenvolvido, já. Aí você vai ter o calvinismo, ali na Holanda, especialmente, né? Você vai ter o anglicanismo, e você vai ter ali aquela grande parte que é católica, certo? A parte da Europa Oriental é ortodoxa, e você vai ter algumas, algumas, algumas questões de islamismo que ficaram ali na Europa pelos otomotos, certo? Então, note o seguinte, onde está a Itália? Onde está o centro da Igreja Católica? Note que ele está ali no sul da Itália, né? Na bota, no Mediterrâneo. Então, aonde que vai começar a surgir pessoas que vão ter liberdade para desafiar o cânone e a ideologia vigente da época. Note que Aristóteles, ele foi cristianizado, apesar de ter vivido quatro séculos antes do cristianismo surgir, as suas teorias foram incorporadas pelos filósofos medievais, né? E transformados, o Aristóteles, como se você pegar o Dante, a Liguer, que escreve a Divina Comédia, vai dizer que o Aristóteles é o mestre daqueles que sabem, né? Então, existia aquela tradição do Magister Dixery, ou seja, o que o mestre disse não pode ser desdito, né? Então, qualquer coisa que acontecia no mundo, se você quiser saber o que era, vai ler Aristóteles. Aristóteles já respondeu, né? Por exemplo, por que uma pedra cai? Aristóteles vai dizer, olha, a pedra pertenceu ao seu elemento terra e a terra tende a voltar para o seu elemento natural, certo? Então, se eu coloco a terra, arremesso uma pedra, ela está no ar, ela não está no seu elemento natural, que é o elemento terra. Então, ela vai voltar. E as coisas no seu elemento não tem peso. O peso só existe quando eu tiro as coisas do seu elemento natural. Pega, por exemplo, a água. Se eu pegar dois baldos de água do oceano, ela vai passar a ter peso, porque ela está fora do seu ambiente natural, que é a água. Prova disso é que eu posso entrar no oceano e nadar. Imagine se o oceano em si tivesse peso, eu não poderia estar nadando, como os meus braços ia mover toda aquela massa de água. Essa era a explicação aristotélica. E era a explicação tida. Aristóteles foi quem falou que na natureza não há vácuo, na natureza abomina o vácuo. e outras coisas mais. Então, desguizer esse sistema ptolomaico, essas crenças que passaram a ser confundidas com uma explicação de cosmologia e de teologia do mundo, de teologia do mundo, você vai correr um certo risco. Certo? Você vai ter, por exemplo, o Giordano Bruno que sofreu consequências muito severas por desafiar isso. Você vai ter o Galileu, o próprio Galileu que teve que abjorar da sua... teve que ir a um tribunal na igreja e dizer que ele estava errado quando ele falou que a terra se movia, e teve que viver em exílio, preso na sua casa. Então, note onde vai se começar a desenvolver essa astronomia nova, essa ciência nova. Vai começar a ser desenvolvida no norte da Europa, justamente ali no luteranismo. Por quê? Porque, entre outras coisas, no luteranismo previa que não existem mais milagres. As coisas não podem ser explicadas com base em milagre mais, tá? Depois de Cristo. O luteranismo não tinha problema você questionar a ordem do universo, não era um problema para o luteranismo, certo? Então, isso possibilitou que a ciência pudesse fazer perguntas que ali, pertinho da Itália, era muito perigoso de fazer, ou na Espanha, ou Portugal, países essencialmente, enfim, os países latinos ali do sul, essencialmente católicos, ficava muito difícil porque questionar qualquer coisa da igreja significava questionar a igreja em si, certo? E note que você vai ter um clima bem acirrado e tenso nessa época. Por quê? Porque a igreja havia perdido a Inglaterra, que era importante, havia perdido basicamente toda a liga a Hanseática ali ao norte, que era importante, né? E a própria ameaça do islamismo, que ajudou a forjar a Europa, você tem os ortodoxos ali, então, significava abalar essa própria estrutura, certo? Por isso, essa defesa dos seus cânones, seja do aristotelismo e tudo mais, e por isso que foi extremamente importante a reforma religiosa, as revoluções religiosas, né? O protestantismo e tudo mais, para que a gente pudesse ver nascer nesses países do norte, a Royal Society, outras mais, onde a ciência pode se desenvolver mais livremente, né? Você não tem uma expedição patrocinada, enfim, nós vamos ver na questão da eletricidade, a diferença entre o Alessandro Volta e o Galvani, é que o Volta estava falando ali na Suíça, perdão, na Áustria, naquela parte ali que era um pouco calvinista, reformado, né? O Galvani falava na Itália, então, os dois chegaram às mesmas conclusões sobre a eletricidade, mas não puderam dar as mesmas respostas, justamente, por esse cuidado que eles deviam ter. Então, a primeira forma de vida é essa, foi o protestantismo, certo? A segunda forma de vida foi o renascimento comercial, note que ele vai surgir nos chamados Burgos, né? que é uma designação germânica para a cidade, e aqui tem o mapa da Liga Hanseática, que coincidentemente note que a Liga Hanseática vem antes, talvez por isso o protestantismo pôde ser desenvolvido naquelas regiões do norte da Europa, porque ali já existiam estados, cidades, estados, unidas numa grande liga que eram muito fortes, tanto economicamente quanto militarmente. Então, esse renascimento comercial, essa explosão das cidades, note que é nas cidades que as coisas acontecem, né? Veja, Atenas, Roma, né? Você vai ter grandes cidades novamente, as pessoas vindo do campo para respirar os bons ares da cidade. Na época, era o contrário, né? As cidades eram protegidas, eram muradas, ali você tinha, enfim, a proteção de uma mesma moeda, de um comércio pungente, e isso uma coisa possibilita a outra, né? Então, já temos o protestantismo, nós temos o renascimento comercial, né? E o renascimento comercial leva ao desenvolvimento dos bancos, tá? Das famílias poderosas, né? Como está aqui os Médici, que viveram em Florença, tá ali os bancos, os bancos de Angusburgo, da Alemanha, né? Esses bancos, eles vão ganhar muito dinheiro, eles vão, até hoje ganham, né? Mas, na época, eles vão inventar uma outra forma de ganhar dinheiro, que é uma das questões que vai gerar também o protestantismo, né? Que é a questão da usura. Por exemplo, é natural que eu transforme um bem em outro, mas não é natural que, era algo antinatural fazer com que o dinheiro renda por si só, né? Não é possível você colocar duas moedas e elas procriarem, mas era isso que os bancos faziam, basicamente, né? E nós vamos ver isso ainda num dia que fomos falar sobre o dinheiro, eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas essas famílias que acabaram se tornando muito poderosas, mais poderosas que reis, inclusive, até porque os reis deviam pra eles bastante, levou a outra coisa, levou a Renascença, certo? Por quê? Porque eles passaram a investir pra embelezar, pra modernizar as suas cidades, Construir, finalizar a construção de grandes catedrais, grandes museus, e aí note que surge a Renascença. E de acordo com o Aide, ainda que é esse filósofo do qual eu falei lá no começo, a arte precede a ciência, certo? Por quê? Porque você vai ter a câmera obscura, você vai ter a questão da perspectiva, o realismo na pintura, e você vai ter certo desenvolvimento de métodos que seriam depois apropriados pela ciência. Então, a Renascença é outro fator, eu note que nós falamos de um Da Vinci, que é um cara que todos eles se aventuravam na arte da guerra, fazer formas de fortificação de castelo, de pontes, formas de quebrar cercos militares, e assim por diante. Então, a ciência é tributária também desse pensamento artístico que surge com a Renascença, certo? E, por fim, nós vamos ter a navegação. A navegação também é fruto de tudo isso. Note que uma coisa, não dá para dizer que uma é mais importante, eu vejo antes. A navegação, aqui tem, o Hutton também cita no livro, mas essa é a capa do novo órgão, do Francis Bacon, que foi um filósofo britânico, que vai ser um dos principais nomes do empirismo, e ele vai justamente ilustrar na capa desse seu novo órgão, por que ele chama de novo órgão? Porque o Aristóteles tinha escrito um livro chamado Órgano, que é um livro sobre lógica, órgão em grego quer dizer instrumento, ou seja, a forma de organizar o pensamento, e o Bacon vai escrever um novo órgão, que é justamente, ele vai mostrar essa necessidade de empirismo, de instrumentação, e note que a capa é um galeão espanhol ali, atravessando o estreito de Gibraltar, ali, seriam os pilares de Hércules, onde se acreditava, saindo da Espanha, saindo do Mediterrâneo para o Atlântico, onde se acreditava que o mundo acabava, tanto que existia um adagio latino chamado Non Plus, não tem nada adiante. E são justamente essas embarcações, esses marinheiros analfabetos, que, fiquem pensando na coragem dessas pessoas, para eles subirem num navio, que era como uma nave espacial, hoje, é a mesma coragem que os astronautas precisam para ir a Marte. O navio era o que eles tinham de mais moderno, o navio era caríssimo, o navio custava o preço de um castelo, aproximadamente, corda, vela, madeira, o tempo de fazer, e eles iriam rumo ao desconhecido, sem GPS ou coisa parecida. Eles acabaram encontrando a América, certo? Entre outras coisas. E o efeito benéfico deles tem que ter, para a Europa, vários dos efeitos foram benéficos das descobertas, financeiros e culturais e tudo mais. Mas, para a ciência, eles acabaram descobrindo uma nova fauna, uma nova flora, e eles descobriram que o mundo não era aquele fechadinho ali no Mediterrâneo, passaram a ver peixe elétrico, por exemplo, que levaria a questionar sobre a eletricidade, passaram a ver novas plantas, ou seja, as navegações por si possibilitaram uma mudança de mentalidade. As coisas que acontecem à nossa volta socialmente, que tem um impacto tão grande como as navegações, vai acabar mudando radicalmente a forma como vemos o mundo. assim, um paralelo seria alguém chegar hoje aqui para nós e dizer, olha, existe cinco continentes abaixo do solo, eu vou criar uma máquina, eu vou perfurar, 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 eu vou chegar lá e vai ter cinco continentes novos, que a gente não sabia que existia, o paralelo seria esse, a mudança de paradigma seria essa, tá? Então, por isso, as navegações, inclusive a Espanha, que foi um dos impérios que mais se beneficiou da navegação, se vocês pesquisarem o símbolo do Estado Espanhol, você vai ver que são esses dois pilares ali, que eles ainda estão ali, só que daí já está escrito plus ultra, que quer dizer mais ou menos algo com mais além, né? Se você acreditava que não tinha nada além, agora tem algo mais além, certo? Então, chegamos no T. Hobreire e ali está uma data, 11 do 11 de 1572, então, no dia 11 do 11, nós celebramos o nascimento da ciência e o Utham descreve bem o que aconteceu. Aconteceu que o Brahe, ele já era um grande astrônomo, né? Lembre-se, ele vivia lá no norte, na ilha de Vren, na Ilha de Damarca, ele estava sob a égide do protestantismo, tá? E aí ele vai criar a ciência de acordo com o Utham, porque ele cria o próprio meio, Meliê, que é a ciência desenvolvida. O que aconteceu? Por que tem essa data? Porque no dia 11 do 11 de 1572, o T. Hobreire estava voltando para casa e avistou algo que não deveria ter visto. O que era? Uma estrela que não existia, passou a existir. Tá? E foi no dia 11 que ele viu isso. E aí ele ficou fascinado com aquilo. Astrônomo que era, investigador que era, ele chama lá um grupo de outros astrônomos e ele já está criando algo que é próprio da ciência, que é um grupo, né? revisão por pares, né? Um grupo de expertos e todos confirmam que de fato aquela estrela não existia antes e passou a existir. Bom, todo mundo viu aquela estrela, mas qual foi a explicação que se deu ao sul da Europa? É um milagre. O que acontece quando uma estrela aparece no céu um cometa, um arco-íris? É um presságio. E uma estrela quando aparece no céu é um baita de um presságio, né? Então isso foi explicado basicamente assim. O Aristóteles dizia olha só O Aristóteles dizia que só existe mudança no universo naquilo que está abaixo da lua no mundo sublunar certo? Aquilo que está acima da lua é interno não muda e as estrelas estão acima da lua eles já sabiam medir a distância das estrelas os astrônomos como o Brahe usando o paralaxe certo? Usando o sextante então a vantagem do Brahe é que ele não era ele não era católico estava longe da Itália ele não era aristotérico ele não precisava responder o mundo com base no que o mestre disse no que o Aristóteles disse e ele pôde então fazer uma pesquisa certo? Ele foi lá pesquisou com seu grupo de colegas e descobriu que aquela estrela era uma supernova até hoje ela pode ser vista está ali uma foto da radiação ela se chama SL 1572 ou Caico 1572 como os americanos acham tá? Então ela ainda é visível por espectro né? por espectro ele descreveu esse fenômeno então e aí de acordo com o Mouton nasce a ciência porque esse evento vai ser o mais difundido na Europa tá? o evento de um pesquisador que consegue nós talvez não tenhamos a dimensão do que isso significa porque as vezes as cidades que vivemos nem olhamos pro céu mais mas desafiar não conseguimos ver as estrelas mais à noite mas desafiar algo que era um cânone pro bairro não foi desafio lembrando ele já nasceu num lugar onde isso era possível com certa tranquilidade mas veja que pro resto da Europa você desafiar ao mesmo tempo os cânones religiosos desafiar o aristoterismo e mostrar que tudo aquilo está errado faz com que as pessoas tenham um clique na cabeça então se tudo aquilo está errado sobre o céu pode ser que tudo esteja errado sobre tudo o resto porque existia uma certa preguiça de pesquisa ao ponto que você já tem tudo respondido por exemplo o que é o vírus ah vírus são tudo igual qualquer antiviral mata certo? então é só o vírus novo apareceu eu vou pegar um remédio de verme misturar com um remédio que mata o outro vírus com um pouco de ozônio e pau vírus todos morrem da mesma forma não é assim certo? se você já tem essa resposta prévia você não vai pesquisar você vai se acomodar nisso então o mais importante é que o Brahe crie esse programa de pesquisa certo? esse projeto de pesquisa que vai ser de acordo com o outro o que vai espalhar vai contaminar todas as outras mentes da Europa especialmente na Inglaterra e vai fazer com que tudo mais seja questionado certo? por exemplo a idade da Terra a idade da Terra quantos anos a Terra tinha? só calcular a Bíblia se Jesus viveu há dois mil anos vai indo ali está certinho os reis os juízes e tal chegada em Eva vai dar lá cinco mil e poucos anos de idade e aí você tem um osso lá que você encontrou o que você vai dizer que aquele osso tem milhões de anos? não, é um dragão não é um dinossauro então note que isso vai gerar um movimento que vai ser da ordem da geologia vai ser da ordem da botânica vai ser da ordem da medicina vai ser de todas as ordens por quê? porque as pessoas vão poder questionar tudo aquilo que estava petrificado de repente imagina que uma estátua estava lá em mármore se trincou embaixo dessa estátua existia a vida e aí começa a ciência moderna que é basicamente desenvolvido nos mesmos métodos até hoje aqui está o instrumento que ele utilizou então para poder ter certezas matemáticas da sua da sua hipótese que era a distância da estrela que o fenômeno tinha aparecido e aí vem como consequência todo esse desenvolvimento que nós temos agora outra pessoa extremamente importante note que ele já vem depois ele vai ser inglês 1635 a 1703 pouca gente fala dele na história mas o Robert Hook é um dos sujeitos mais importantes o Newton Java eu já vou dizer porquê mas ele é um dos sujeitos mais importantes nessa coisa de desenvolvimento de instrumento para a ciência para a indústria para a agricultura para a navegação possivelmente quem tem um relógio de cordas foi ele que inventou esse sistema e o Hook ele era foi o primeiro cientista profissional da história ele foi contratado pela criada Royal Society britânica e ele era o presidente da coisa toda e aí ele tinha que entre várias afazeres ele tinha que toda semana demonstrar uma invenção nova lá para o rei ou para a rainha e enfim ele era um cara muito ocupado certo e mesmo assim fez grandes coisas eu vou meter uma delas apenas mas a questão dele com o Newton é que o Newton ele era mais jovem e era um postulante à Royal Society e o Newton mandava cartas mandava textos mandava uma série de coisas para impressionar o Hook e o Hook não tinha tempo de ler isso está documentado também e acabou não conhecendo o Newton da forma que o Newton merecia e o Newton também não entendeu dessa falta de tempo dele e acaba que o Newton depois entra na Royal Society e quando o Robert e o Hook morrem o Newton faz questão de apagá-lo da história queimar quadros inclusive e tudo mais e aquela famosa frase do Newton se eu enxerguei mais longe foi porque eu subi no ombro de gigantes isso tem a ver com menosprezar os trabalhos do Robert e o Hook que já eram bastante avançados nas questões que o Newton pesquisou depois porque o Hook era baixinho tinha um metro e cinquenta e poucos então foi uma forma de dizer que o Robert e o Hook não serviam para nada no seu desenvolvimento científico mas essa é uma questão meio cara da filosofia da natureza mas o Robert foi importantíssimo sim por exemplo ele ajudou o Boyle a desenvolver esse instrumento que é a bomba de ar que parece simples mas lembra de uma das questões da Aristóteles a natureza bobina o vácuo então com essa bomba de ar eles conseguiram provar a existência do vácuo certo pressurizando ali eles provaram a existência do vácuo e com essa bomba de ar eles conseguiram foi o primeiro instrumento que foi utilizado para o desenvolvimento da energia elétrica da eletricidade girando aquilo ali com materiais em torno aquilo começou a gerar faísca e foi assim que eles começaram a masterizar a energia elétrica então esse é um dos instrumentos científicos mais importantes da história mas note que eu vou falar de um outro elemento e essa é uma página do livro que ele escreveu chamado Micrografia e aqui está o desenho de uma pulga note o detalhamento de uma pulga a pulga esse animal que havia causado tanto mal à humanidade e ele não só a pulga ele vai analisar várias outras coisas porque ele aprimora esse instrumento aí o microscópio ele amplia ele magnifica as coisas pequenas e ele acaba descobrindo esse micromundo ele olha para a rolha ele olha para a ponta da agulha existia uma discussão de que quantos anjos podiam caber numa ponta da agulha era uma discussão séria na idade média e ele vai pegar e pôr uma agulha sob o microscópio e vai ver que não tem nada de perfeição na ponta da agulha ela é toda deforme ele vai olhar para as penas do peru ele vai olhar para o cuspe ele vai olhar para o bolor do pão enfim ele é o cara e vai descrever ele era um grande desenho também lembra lá da inter-relação entre renascença e ciência e tal coisa desse artista esse livro é importantíssimo para popularizar a ciência nesse aspecto de demonstrar popularizar não no sentido que a ciência precisa ser popularizada não é isso no sentido das pessoas se interessarem mais e ir atrás dela e aí crescer esse corpo científico esse grupo de pesquisadores então esse livro é todo ele desenhado detalhado e essa é a página mais famosa dessa pulga pela riqueza e porque era a primeira vez que note que um animal que ali normalmente a gente vê que a gente mata e achava que não fazia nada a gente passa a ver que é um alien e que de fato pode parecer um animal de outro mundo mas que o micromundo é um outro mundo e que a gente tem passa a descobrir que a gente tem muito mais bactérias e micróbios em nós do que nós mesmos então note que toda a ciência que vem depois que é amplamente apoiada nesse uso veja que a astronomia usa telescópios a química a biologia a medicina vai usar microscópios também nesse sentido os dois ampliam a visão os dois ampliam a visão uma para o menos outra para o longe um para o pequeno outro para o distante mas esses instrumentos acabam ampliando aquilo que o olho desarmado faz então essas são tecnologias de incorporação como diz slide elas se incorporam a mim e ampliam a minha capacidade de interagir e de conhecer a realidade certo aí como eu falei olha o bolor do pão que também está desenhado no livro olha a ponta da agulha vai ser cheia de imperfeições ali de buraquinhos aquilo que as pessoas achavam que era perfeito ou seja passa-se a ter a ideia de que perfeição é um negócio bastante difícil de encontrar e aí aqui a pena de um pavão note que ele também vai olhar para isso e sobre a bomba de ar aqui tem um quadro sobre o qual não posso deixar de mencionar que é de um pintor chamado Joseph Wright que se chama exatamente que experimento com um pássaro numa bomba de ar note que há vários elementos aqui nessa pintura certo e essa pintura homenageia exatamente essa ciência nascente na época era muito comum que os cientistas que aqui está representado nessa pintura por aquele senhor de vermelho ali fossem até a casa das pessoas que eram mais ricas para apresentar as descobertas científicas e a bomba de ar a descoberta do vácuo foi uma coisa que assim chacoalhou a Europa então ele ia com essa bomba e mostrava para as pessoas qual era a consequência do vácuo no organismo reproduzia um pedaço do espaço dentro dessa bomba então eles costumavam usar ratos aqui no quadro ele colocou uma cracatua e a experimento era o seguinte o cientista pressurizava certo e aí ele abria lá em cima a válvula e o animal que estivesse dentro explodia é uma experiência bem assim marcante para a época até hoje então note os elementos desse quadro você tem várias figuras aqui explicadas pelo próprio pintor vamos no sentido anti-horário aqui você tem uma pessoa olhando note que ela não está olhando para o experimento está olhando para a luz certo e atrás dessa vela tem uma caveira um crânio ali ou seja a luz da razão essa é a figura do filósofo ele não está interessado no experimento em si mas pensando nas consequências disso aí você tem lá atrás o menino e vai tirar a gaiola ou deixar a ave estava na gaiola e se a experiência for feita de fato se ele abrir a válvula a ave vai desaparecer vai explodir e a gaiola não se faz ser necessária note que lá fora também a lua uma referência à sociedade da lua cheia que era da qual participava o Erasmus Darwin por exemplo o avô do Charles ali está o dono da casa possivelmente que está confortando as filhas uma está com medo e a outra está com admiração o espanto e a admiração que fazem essa nossa nos motivam ao conhecimento você tem o próprio cientista em si note que ele está meio que numa posição de ponto de interrogação se ele abre ou não abre aí você tem ali um retrato de alguma parcela pequena insignificante dos alunos que a experiência está ocorrendo está rolando e eles preferem ficar flertando paquerando a aula está acontecendo mas eles estão mais interessados em outra coisa e ali no final você tem dois jovens com espírito entusiasmado querendo que a ave mais se exploda pode ver que a ave está meio mais para o lado de cada o pessoal que não quer que ela se exploda e a pergunta é quem é a pessoa mais importante desse quadro o elemento mais importante desse quadro é acredito eu a peça tecnológica ali no centro tanto que ocupa o centro mas a pessoa mais importante se vocês olharem tanto o cientista quanto o menino que são as duas pessoas que vão ter ação efetivamente vão ter alguma atividade ele abrir a válvula ou não e ele tirar a gaiola ou não eles estão olhando para duas pessoas eles estão olhando para uma pessoa aliás eles não estão olhando para ninguém na sala para quem é que eles estão olhando isso mesmo eles estão olhando para nós para você para mim certo por quê? porque esse quadro foi feito para o observador ou seja está mostrando que nós esse quadro é temporal e somos nós que decidimos enfim qual vai ser o destino daquela ave ou qual vai ser a aplicação da ciência esse quadro é muito interessante aliás as pinturas dessa época que são desenvolvidas com ciências são bastante interessantes né aqui eu tenho outra gravura da época que mostra uma reunião da Royal Society certo note que ali estão os cientistas reunidos eles estão bebendo café café tem um papel fundamental também para o desenvolvimento do iluminismo inglês porque as pessoas bebiam ingeriam bastante bebida alcoólica na época porque existiam surtos de cólera no rio Tâmisa e eles não sabiam ainda antes dessa microscopia que o que causava era o fato de que as águas estavam contaminadas pelas suas próprias fezes então a bebida para ser produzida quanto a cerveja quanto o whisky ele precisava a água precisava ser fervida o que acabava matando ali os germes e aí talvez tenha surgido acreditado eu bebo sim estou vivendo tem gente que não bebe está morrendo não é brincadeira não deve ter nascido ali mas as pessoas precisavam ficar bebendo o dia todo porque era o que não os matava a água matava e aí quando o café é introduzido ali da Etiópia é trazido para a Europa e depois vai ser implementado nas colônias inglesas o café logo caiu nas graças porque é uma bebida que ao contrário do álcool ela é estimulante ela não tem consequências e ela se tornou um ótimo note que todo mundo está bebendo café um ótimo instrumento de coalizão social e para fazer café tem que ferver a água o que gerou também por isso que gerou esse luminismo os cafés tem um papel fundamental e note que eles estão ali admirados olhando para a vela porque a vela havia sido inventada basicamente nessa época e a vela teve outro papel fundamental fez ganhar a ciência a vela é um dos instrumentos tecnológicos mais importantes da história da ciência aliás o Michael Faraday que é um físico ele tem um livro sobre a história química da vela sugiro que vocês leiam muito interessante então aqui surge a ciência profissional da qual já falamos Robert Huck foi o primeiro empregado e hoje a ciência tem vários e vários funcionários por exemplo esse que vos fala o estado brasileiro contratou vários de nós para desenvolver pesquisa fazer ensino a extensão mas nós somos cientistas profissionais contratados certo então isso começa lá com a Royal Society e aqui é uma descrição de como isso ocorria para falar de outro outro grande outra grande inovação nessa época falemos da química e aqui você tem uma imagem de uma tabela de elementos note que ali em cima você tem tal como está listrado na enciclopédia francesa de Derruda Lambert e em cima você tem a figura da oficina a figura dos instrumentos que foram utilizados por que isso? porque ele está querendo demonstrar o seguinte olha isso daqui foi feito foi pesado foi balanceado então se nós estamos dizendo para não misturar esse elemento com esse elemento não misture e isso começou a dar uma apresentação do mundo note que ali os símbolos ainda são alquímicos ainda não havia chegado aquela anotação do Mendeleve onde você vai ter letras número atômico massa atômica mas você tem os símbolos alquímicos que são esses aqui basicamente enxofre sal mercúrio fogo água até daria uma bela tatuagem não que estou incentivando vocês vão fazer tatuagem mas acho bem bacana esses símbolos alquímicos aqui vai ser muito empregado na cultura uma pessoa que adora química e botânica é a Rowling criadora do universo Harry Potter ela inclusive homenageia o Nicolas Flamel em uma das suas últimas sagas dos animais fantásticos e ela vai buscar bastante inspiração ela mesma fala disso um dia eu vou falar um pouco sobre essa inspiração da ciência na literatura para vocês mas não nesse momento e pega por exemplo a química ela vai ter uma na próxima aula nós vamos falar sobre um livro chamado alquimia do ar mas a química ela é fantástica porque ela vai mostrar do que a realidade é feita quando você tem uma tabela de elementos você tem o universo nas mãos então pega por exemplo o sódio que é um mineral altamente explosivo se você misturar sódio com água você vai ter uma explosão você pega o cloro que é um gás altamente nocivo também e eles se mixam ali na natureza formando sal de cozinha o cloreto de sódio que não só não é explosivo como é essencial a vida humana ou a vida em si e aí você tem isso que não pode ser mais dissociado essa é a beleza da coisa e a química nos ensinou então com base nessa égide da ciência moderna do que o mundo era feito do que o mundo é feito os constituintes do mundo de mim mesmo eu descubro que eu tenho carbono eu tenho enfim todas essas coisas como falamos o exemplo do prisma que aqui está não se sabe se o Newton o Newton tinha um relógio no seu quarto porque ele estudava muito então o relógio dele era um furinho que ele fez na cortina para o sol para a luz solar e passando ele tinha a marcação na parede de que horas era para não se perder muito nos seus estudos então aparentemente foi por esse furo que ele foi lá colocar um prisma e descobriu que a luz é composta por todo o gama de cores que existe que está compreendido ali no arco-íras aquilo que está abaixo do violeta e para além do vermelho existe também a manifestação do infravermelho e do ultravioleta mas as cores que aparecem estão ali e ela pode ser decomposta e as cores estão na luz e não nos objetos como se acreditava acreditava-se isso é uma questão também que a cor está na coisa não, a cor está na luz a coisa reflete aquilo que ela não absorve portanto uma rosa vermelha é todas as cores menos o vermelho o vermelho foi o que ela não absorveu e jogou para fora e aí você vai ter a evolução da ciência para os parâmetros que chegamos agora por exemplo os grandes maiores isso aqui é o Stephen Pinker nós vamos trabalhar esse livro em uma outra ocasião também mas ele vai falar da questão do evolucionismo que é um dos maiores avanços científicos a questão da entropia que é a segunda lei da termodinâmica e a questão da informação que é essa coisa da computação agora isso eu vou falar também no futuro mas então a ciência moderna ela tem esse prazo do Tichol Braille ao ótica do Newton e aí nós chegamos para esse novo mundo nosso que é basicamente governado pelo evolucionismo pela entropia e pela informação certo e a segunda lei da termodinâmica ela é portanto implacável é ela que está nos desgastando nos transformando esse sistema organizado que agora vos fala aqui uns anos a pó ou a ossos e um corpo morto e depois efetivamente esses átomos se transformando ou voltando para a natureza ou qualquer coisa certo e aí você pega por exemplo o avanço disso é fantástico eu peguei só um exemplo aqui de um artigo de 2003 que eu sugiro que vocês de 2003 que saiu no boletim psicológico que eu sugiro que vocês leiam se se interessarem por isso mas que demonstra muito é muito bacana que demonstra uma lei que aparentemente é da física estritamente para as coisas como ela é de acordo com o estudo a primeira lei da psicologia como nossos atos nossas ações aquilo que nós fazemos acreditamos ou pensamos que acreditamos é amplamente ordenado por uma lei da física uma lei da natureza que é a segunda lei da termodinâmica tá e tem vários exemplos interessantes aqui esse artigo se vocês se interessarem a gente pode comentar ele no nosso momento síncrono tá mas é gratuito é público tá na internet se quiserem lendo antes é muito interessante certo e aí você vai ter também esse avanço do modo de fazer ciência moderna que vai para a economia por exemplo né que é uma ciência social aplicada tá você pega a questão aqui nós temos o Adam Smith que escreveu esse livro que nós chamamos apenas de riqueza das nações mas é uma investigação sobre a natureza e causa da riqueza das nações não é da riqueza do indivíduo e o Smith é outro cara que é muito pouco lido mas bastante citado né assim é pouco lido é bastante lido mas aqui nessas terras há um costume de dizer ah o Adam Smith é um liberal que fala da mão invisível que o mercado se autorregula e tal eu lhes garanto que ele fala três vezes da mão invisível em toda a sua obra uma delas é pra falar e sabemos que as causas da natureza ocorrem sem a mão invisível de Júpiter por trás pra mover as coisas né tava dizendo que a natureza não precisa dessa intervenção a segunda é num outro livro quando ele vai falar sobre costumes e a terceira é nesse livro aqui mas ele tá falando não é isso que ele quer conotar ele tá dizendo que uma mão invisível vai impelir que as pessoas que tem o capital tem mais dinheiro contrata aquelas que não tem mas não é a questão do mercado tanto que o livro fala exatamente de como as nações devem se estruturar pra proteger seu comércio e tudo mais é pra que enfim possa ter essa riqueza e aí por exemplo você pega e ele vai começar analisando nesse livro um objeto bastante prosaico mas ele vai ver a questão da divisão do trabalho né que tava começando ali ele vai olhar pra uma fábrica de alfinete e aí ele vai mostrar como a divisão de trabalho foi importante pra economia porque ele diz a divisão de trabalho uma pessoa habilidosa ali fazia poucos alfinetes por dia né e depois com a divisão do trabalho onde cada um faz segmentado seis crianças como é o exemplo que ele cita e na época o livro é de 1776 o livro é de maio de 1776 a revolução americana é de junho né então note que ele ainda chama os Estados Unidos de nossas colônias norte-americanas ele não teve como prever esse mês né e aí o que tem ele vai dizer que essas pessoas por mais que nessa época as crianças trabalhavam nas fábricas essas crianças sem nenhum conhecimento cada um fazendo um tipo diferente elas vão produzir um excedente de alfinete gigantesco né e esse excedente é que tem que por isso que é preciso expandir o comércio para que esse excedente gere riqueza e aqui eu vou citar um trecho um pouco longo só para a gente ver como esse método científico passa a ser empregado no estilo de logística por exemplo né isso aqui vai estar lá no começo do livro ele vai falar o seguinte uma carroça de rodas largas servida por dois homens e puxada por oito cavalos leva aproximadamente seis semanas para transportar de Londres a Indiburgo na Escócia ida e volta mais ou menos quatro toneladas de mercadoria mais ou menos ao mesmo tempo um barco ou navio tripulado por seis ou oito pessoas e navegando entre os portos de Londres e Lyft na Escócia muitas vezes transporta ida e volta duzentas toneladas de mercadoria portanto seis ou oito homens por transporte aquático podem levar e trazer ao mesmo tempo a mesma quantidade de mercadoria entre Londres e Indiburgo que cinquenta carroças de rodas largas servidas por cem homens e puxadas por quatrocentos cavalos para duzentas toneladas de mercadoria é necessário pagar a manutenção de cem homens durante três semanas e o desgaste e a mobilização de quatrocentos cavalos mais o de cinquenta carroças de rodas largas ao contrário essa mesma quantidade de mercadoria se transportada por hidrovias será onerada apenas pela manutenção de seis ou oito homens e pelo desgaste e movimentação de um navio ou barco com carga de duzentas toneladas além do valor do maior além do valor do risco maior ou seja a diferença de seguro entre esses dois sistemas de transporte Adam Smith é aqui em setenta noventa e seis porque é a versão da tradução brasileira então note pega esse exemplo de logística e substitua é claro que na época dele ele não podia usar os termos que eu vou usar mas substitua carroça de rodas largas por caminhão bitrem e substitua navio por trem o que é mais adequado para transportar mercadoria trem ou caminhão a resposta vai se dar nas riquezas das nações propriamente ditas pega a linha ferroviária brasileira ela é muito pouco desenvolvida nós vivemos aqui no oeste por exemplo na produção majoritariamente de proteína animal muitas vezes o alimento para esses animais vem do centro-oeste brasileiro de caminhão caminhão que como mostra o Smith com as carroças desgasta mais usa mais pessoas incorre em uma série de insumos que não são nacionais como por exemplo o pneu o próprio combustível refinado o próprio caminhão vem aqui por estradas que não são tão não são pistas triplas elas ficam ali pega um 5-3 aqui você ficar atrás de um caminhão você vai ficar uns 40 quilômetros andando curvas e tudo mais sem poder ultrapassar e aí chega aqui esse alimento é transformado em proteína animal esse animal é batido processado e vai até os portos aqui do sul seja de Santa Catarina ou do Paraná vai ser transportado daqui até os portos ou seja do extremo oeste do país até o extremo leste vai ser transportado via caminhão de novo então note que não há um livro de 1776 parece que os ingleses os americanos fizeram uma coisa estranha com esse livro leram e aplicaram e aqui por essa rede ferroviária só esse exemplo significa que nós não fizemos essa lição para comparar esse é o sistema de ferrovias norte-americano note que imagine que isso sejam artérias note que aqui as artérias estão poucas e irrigam muito pouco né nós ainda usamos o sistema de rodovia note que se nesse quesito a gente quiser ter uma competitividade econômica comparada a esse país nós tínhamos que ter uma rede ferroviária basicamente que tivesse a mesma envergadura a mesma capilaridade por assim dizer certo então essa é uma das questões que estudar a ciência desenvolver a ciência proporciona por exemplo aprimoramento de logística que proporciona aprimoramento de economia né você pega aqui um cara que vive por exemplo nessa nossa região aqui o noroeste gaúcho que desenvolve a melhor bebida do mundo para dar um exemplo a possibilidade dessa bebida tornar-se um uma commodity mundial é muito baixa por quê? por causa dessa distribuição agora você pega aqui procura em Tennessee ali na parte leste ali para baixo do centro para baixo da Maison Geeks Online ali você vai ter olha quanto trem passa em Tennessee né você tem trem passando em cidadesinhas como o Luxemburg onde você vai ter lá uma refinaria como a Jack Daniel e a possibilidade desse produto se tornar mundial é muito mais fácil porque olha que esse produto vai ser escoado tanto para os portos do leste e do oeste com muita facilidade né então isso é um dos motivos pelos quais estudamos ciência para aprimorar inclusive a nossa economia bom é claro que há efeitos disso nós vamos ver mais especificamente na próxima aula centrado no exemplo da química sintética mas as questões ambientais então questão de uso de água questão de deflorestamento para produzir e para alimentar esse pessoal que gera cada vez mais aumenta estranhamente não passamos fome né nós vamos ver essa questão mais especificamente na próxima aula mas isso também é fruto da ciência tanto os problemas gerados mas a possibilidade de resolver né há uma relação entre entre carne e emissão a qual também nós vamos questionar na próxima aula porque já uma nova tendência de que se você tiver o que não bate é você por exemplo criar gado confinado né você usar uma grande exceção da terra para produzir alimento para levar até esse gado que está confinado a ideia é convergir a criação de gado para pastagens que vão ficar ali absorvendo carbono ao invés de emitir né mas por fim há quem imagine que a ciência tal como ilustrado aqui libertou todos os males é a caixa de pandora ou Adão e Eva que estão lá no Éden né o livro do Aide se chama o subtítulo do Éden a terra há quem acredita que foi a tecnologia ou a ciência que e na própria descrição bíblica é o uso de uma tecnologia que nos expulsa do jardim da terra aqui na mitologia grega é a caixa de pandora porque os humanos roubaram o fogo sagrado de Zeus então todos os males escaparam e agora só na humanidade né a única coisa que ficou dentro da caixa é a esperança e aí você interpreta se a esperança é um mal Aristóteles diz que sim é o sonho de uma pessoa acordada ou se foram os bens que estavam na caixa e escaparam é o único que ficou a esperança essas duas interpretações mas por fim é evidente que muitos problemas foram criados por essa exploração por essa expansão industrial mas o meio de resolvê-los também vai ser entendendo através de desenvolvimento científico isso e de acordo com esse autor aqui que um dia nós vamos fazer a história dele aqui o Stephen Pinker ele é um um autor canadense americano e que escreveu esse livro que assim eu acho muito importante na época em que vivemos né que é um livro que vai em defesa do iluminismo que vai em defesa exatamente dessas questões de que o que está faltando não é o problema os problemas não são esses problemas não são gerados pela aplicação da ciência assim mas pela falta dela né porque o mundo está cada vez melhor de acordo com esse desenvolvimento né então isso vai ficar para a sequência mas hoje sobre a questão do realismo instrumental ficamos por aqui a ideia era mostrar o impacto como é que surgiu o impacto hoje que isso tem não tem nenhum tipo de ciência que não seja instrumentalmente mediada sendo desenvolvida né veja lá o grande colisor de Hadrons que é um laboratório no CERN europeu você tem grandes experimentos você tem a estação espacial que é um grande laboratório você tem experimentos no fundo do mar você tem experimentos em vulcões uma rede de telescópios mundial conseguiu tirar uma foto do buraco negro e assim por diante né então a ciência surgiu com esse DNA por assim dizer vem sendo desenvolvida e é a nossa forma de entender e de nos posicionarmos e reagirmos frente à realidade na próxima aula então falaremos sobre um livro do Thomas Hager chamado Alquimia do Ar que é bem interessante e vamos conversando aí nos nossos encontros síncronos e fechamos então essa série da realidade desses três encontros e agora vamos para questões mais temáticas um abraço a todos e até o nosso encontro ao vivo